Pão com manteiga e água não se nega a ninguém, hein? É? Então fala o seguinte. Fala isso pro padeiro pra ver se ele vai gostar. Pronto! Ó, mais um selo pra minha coleção. Não vai tomar café, não? Ai, não, filha. Tô de dieta. Tô evitando pão. Pão incha. Incha demais. Pode comer à vontade. Você não vai ficar mais inchada que isso, não. Que isso? Ah, Luciano, eu também tive um au da Copa. Só faltava uma figurinha. Aí, como eu não consegui, eu nunca mais fiz a coleção. Não, não é algo, não. São selos. E tá rolando uma promoção incrível. Juntou, ganhou, meu amor. Olha aqui, dá uma olhada. Deixa eu ver. Ai, que mania de promoção que você tem. Você é igualzinha ao seu pai. Pão dura. Não, porque essa menina não puxou nada a mim. Nesse caso, eu agradeço. Ai, que fome, hein? Esses dois aí parecem até animal de estimação. Fofos. Não, que fofo o quê, rapaz? É, come direto e desobedece o tempo inteiro. Senta aqui, Michelle. Senta aqui que eu vou fazer uma Maria Chiquinha maneira de você. Vem cá. Essa aí. Ai. Aqui. Socorro. Vai lá. Vai ficar bem bonitinha. Bem de roupa aqui. Ô, gente, gente. O que é isso? Não tem nada pra passar no pão? Azeite. Acredita? Não é. Eu, hein? Mandei comprar azeite porque a manteiga não tá dando direito a selo. Ah, achei que você estivesse escondendo a manteiga pra comer depois na hora que eu fui embora pra pensão. Ah, gente. Tá bom, tá bom. Se a gente for esperar o senhor ir embora pra gente comer, a gente morre de fome, tá? Ah, não, Mandrasta. É sério isso? Você comprou azeite só por causa da promoção? Faz bem pra saúde, filho. Que isso, não? Olha, eu só penso no melhor nas minhas escolhas, tá? Olha, eu sou... Esse fracassado, desempregado que vive aqui de favor. Ô, mãe, rico só come pão com azeite, tá bom? E pelo menos esse azeite aí é extra virgem? Não, é um azeite igual a você. Ah. Mais rodado que pratinho de micro-ondas. Ainda bem, né, querido? Ainda bem que eu sou rodada, porque o material desses não foi concebido pra ficar estacionado na garagem fazendo decoração. Meus amores, tá na hora da escola, né? Vambora. Vambora, que pelo menos lá tem cantina. Peraí, peraí. Vamos lá, tem muita coisa pra fazer hoje. Tem muita coisa, me dá aqui. Ô, eu já mandei esperar! Ô, é sempre a mesma coisa! Biloco. Ó, não esquece de varrer o quintal, trocar as frãs, lavar os banheiros, lavar o fio do ar-condicionado, bater os tapetes, molhar as plantas e... Parar as panelas. Entendeu? É, eu entendi isso até o biloco. Depois eu fiquei um pouco perdido, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Beijo, biloco. Tchau, 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 biloca! Ui, neném! Bom dia, mãe! Oi, meu amor! Linda! Bom dia, amor! Bom dia! Nossa, que cara é essa? Meu Deus! Vem cá, eu posso saber o motivo desse mau humor logo cedo? Américo, pelo amor de Deus, você tem que ser mais grato pela vida. Sorrir mais, que que é isso, gente? Olha só, nossa, Luciana, eu tava feliz. Só que a alegria de pobre é que nem bateria de celular vagabundo. Acaba rápido! Meu, hein? Yes. Que isso, Américo? Estressado em pleno sábado de manhã? Olha o coração, hein? Meu bebê! O coração é o de menos. Paturar vocês tem que ter três sacos. Eu quero saber, porque justamente no sábado, o dia que eu não tenho aula, eu tenho que acordar cedo. É, porque faz bem. É bem pra quê? Sei lá, pergunta o teu pai, ele vai saber te explicar isso melhor do que eu. Perguntar pra mim, é? Vai perguntar pra mim? Tem certeza que vai perguntar pra mim? Eu vou responder, então. Vocês querem saber? Olha só, presta atenção, Miguel. Acordar cedo não faz bem pra ninguém, entendeu? O bom mesmo é acordar meio-dia, É comer tarde, É dormir tarde, Entendeu? Porque aí você fica sem ser perturbado por ninguém. É paciência total. Bom dia, família! Bom dia pro Neymar, pra pobre boa sorte. Ai, mas o senhor não nos dá uma folga nem num sábado de manhã, pelo amor de Deus. Dá licença. Ah, eu vim aqui ajudando as tarefas do lar. Só se for tarefa de comer a comida toda do mês, né, ó? O senhor parece uma draga e pra isso a gente já tem o Cris. Eu como que nem passarinho, pô. É? Que nem passarinho? Só se for um aerobu com a obesidade mórbida. Américo, isso aqui é músculo. Se isso daí é músculo, o Ronaldinho Fenômeno é o muso Finites. Olha, gente, eu não quero músculo. Agora que eu virei bailarina, não fica bem. Bailarina desde quando, menina? Ah, eu vivo dançando, é você que não viu. Papai, faz o meu chocolate, quem? Claro que eu faço. Mas por que você não faz? Porque eu tô pesquisando um negócio aqui do colégio. Que mentira, você tá jogando essa daí, mente que nem sente, hein? Ô, Michele, o que eu não vi até agora foi teu boletim, cadê? O teu irmão já me entregou o dele. Meu? É. Ainda não recebi. Eu também não recebi minha aposentadoria. Mentira, tá na mochila dela. Mas fica tranquila, mãe. Ela tá conseguindo se destacar no colégio, conseguiu até um feito. Tirou zero em redação. Nossa, agora você tá mentindo, é? Todo dia uma mentira diferente? Menina, tu para com isso, hein? Depois eu quero ver teu boletim, porque agora eu tenho que sair pro trabalho. Sorte a sua. Beijo, filho. Fica bem, tá? Dá um beijo aqui. Tá bom, tchau. Vem cá, Américo. Aí. Olha aqui. Tu conversa com a Michele, hein? Essa menina tá mentindo demais, ela só escuta você. Por isso que vai mal na escola. Olha, eu preciso ir pro trabalho, viu? Já vai pro trabalho? Já vou. Amor, ó, não esquece de comprar açúcar mascavo, orgânico e genérico, tá? Ah, lava a varanda e o quintal. Usa o cloro que tá lá dentro, tá bom? Tu entendeu? Eu entendi até a hora que você falou. Presta atenção. Depois eu se perdi um pouco. Ah, tá bom, amor. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Tá, tudo bem. Olha aqui, ó. Aham. Vê se não gasta tudo. Tá bom. Beijo. Bilocinho. Tchau, amor. Tchau, biloca. Tchau, bilão. Ô, ô, senhor Rodolfo. Hã? Eu vou lavar a calçada. Vai comigo ou não vai? Ah, vai. Vai sim. Ele não veio aqui pra ajudar no serviço da casa? Vai sim. Ai, olha. Agora mesmo começou a pipocar minha ciática. Vambora, me ajuda aí. Vambora. Daqui, daqui, daqui. Já tô indo. Já tô indo. Vambora, me ajuda aí. Você tá ligado que tá tudo errado, né? Só um minuto. Vamos lá, vai ver. Eita, Jesus. Já, 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 eu dou a sala. Só um minuto. Migaça louca. Claro, tá tudo combinado. Não, não precisa que teu pai venha me buscar. Eu moro nos jardins, esqueceu. É aqui do lado do cinema. Ai, vai ser top, Mara. Isso, te encontro lá direto. Beijos. Caraca, você mora nos jardins e eu nem sabia. Tu é muito mentirosa mesmo, né? Quer dar uma de riquinha agora? Tá certíssima, tá certíssima. Tem coisas que a gente tem que mentir mesmo. Tu acha que eu pego um monte de mulher como? Não é falando que eu moro no bexiga. Que monte de mulher? Tu só vive encalhado. Olha o respeito, hein? Eu tô sozinho por opção. Ah, opção delas, né? Não, mas não conta pro papai, não. Porque sabe o que acontece? A Amanda é rica. E se ela souber que eu moro aqui no bexiga, meu Deus, ela nunca mais vai querer falar comigo e nem ser minha amiga. Por favor, me leva nos jardins, eu já marquei com ela. Não, Michelle, o problema é teu que mandou mentir. Pede pro tio Cris, já que ele é a favor. Levo, levo, levo com o maior prazer.